Isso é de um atrevimento tão grande. Se eu não fosse o homem entrevado que eu sou, eu poderia levar uma boa resposta pra casa. O senhor nunca teve curiosidade em saber por que está entrevado? Deve ser coisa de outra encarnação que eu estou pagando agora. Mas eu acho que são coisas desta encarnação mesmo. Repito, seu Geraldo, por mais que isso o deixe indignado, a dona Aquilina deve estar por trás disso. O senhor tem o tubete e vir na minha propriedade falar mal da minha mulher? Já que o senhor pensa assim, continue com a sua dor nas costas. Se mudar de ideia, saque onde eu moro. Meus fios todos se foram. Estou ficando sozinha. Pode poder fazer tudo o que eu quiser na vida. Mas quero ficar mais sozinha ainda. Geraldo, sem medo, tu vai dar um galope hoje que tu só vai parar quando deres muito, muito, muito tiro. O participiano vai dar extremunção pra um cavalo. Mas, doutor, eu sou a pessoa menos indicada pra isso. Eu não entendo nada de pesador, doutor. Mas você já foi beneficiado, Leandro. Nada mais natural do que ajudar agora. Tá, tá bom. Então eu vou ajudar o senhor a carregar as traias. Agora, pode ser que de repente lá eu saia correndo com menos do perigo, né, doutor? Eu não acredito nisso. Tu és um homem corajoso, senhor. Dá licença. Geraldo, sem medo, entre. Deixe-me ajudar. Ajuda, Leandro. Senta, geraldo. Senta. Então, a proposta que eu lhe fiz está de pé? Ela é minha parte nisso. O que é que eu tenho que fazer? Preste atenção, seu Geraldo sem medo. Nós não sabemos quando a sua mulher vai agir. Se será hoje à noite ou não. Por isso, temos de ficar de plantão, vigiando. Se acontecer, o senhor terá de pôr o pé esquerdo do seu tamanco embolgado debaixo da cama, passar isto aqui no corpo e vestir a roupa por cima. Isto aqui é um túmio sem sal. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? A CIDADE NO BRASIL O padre Cipriano ficou de ir com a gente. Já está bastante atrasado. Pois é, eu já estou ficando nervoso aqui, doutor. Deve ser ele. Padre! Padre, por favor, padre. Nós já devíamos estar lá. Vamos embora. É, vamos embora, vamos embora. Não vou e nem os senhores vão, porque não posso permitir. Pode-se saber por que mudou de ideia, padre? Não mudei. Em nenhum momento pensei em compactuar com essa coisa criminosa que o senhor pretende fazer. Mas não há nada de criminoso nisso. E o senhor tinha concordado comigo. Apenas para ver até onde ia sua audácia. Mas decidi pôr um ponto final nisso tudo, antes que aconteça alguma tragédia. Mas o padre, a vida de um homem depende disso. O senhor é autoridade. Como pode ser cúmplice dele? Como pode ser cúmplice? Padre Cipriano, em nome do respeito que lhe tenho, saia do caminho. Eu seria conivente se não os impedisse. Os senhores têm um brilho assassino no olhar. Em nome de Deus, não vão! Pois é em nome de Deus que nós vamos! São Paulo, Victor. Authenticado do mesa dele. Mais pode ser mallé, pois agم ou formadh recorder. Só que você não deseja uber o seu lar mais ou menos publicamente. Espinal da banda. O senhor pretende o quê, doutor? Queimar a mulher viva numa fogueira, apenas desvendar. Na verdade, é um grande pente, vamos fazer a ela. Ei, Geraldo! Padre, pelo amor de Cristo, o senhor está me obrigando a fazer uma coisa que eu não quero. Os senhores vão me agradecer mais tarde. Ô padre, com minha autoridade, eu estou mandando o senhor sair do caminho. A autoridade de Deus é maior! A autoridade de Deus é maior! A autoridade de Deus é maior! Antes de tu me levar pra passear, vou queimar tuas coisas. De modo que tu não vai precisar mais delas. Fica aí, Geraldo Semedo. Fica quieto que eu já volto. Fica quieto. A fumaça destas roupas. Vai entrar pelas narinas de satanás. Ele saber do que a ciclina é capaz. Pegamos a outra coisa que esqueci, Gerardo, sem medo. Pode que não vai mais ter serventia para aqui. Pode que defunto. Manda! A fumaça. Vai entrar por aqui. De pau de Gafuruvu foram feitas essas monetas. No reino de Beuzebú, ninguém delas aproveita. Toma freio, meu cavalo, que eu já tô com o corpo untado. Quero sair por aí num galope desenfreado. Toma freio, senhor, eu também tô com o corpo untado. Tu é que vai sair por aí comigo amontado. Oh, 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 oh! Hey! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! O que foi que aconteceu comigo? O que foi que aconteceu comigo? Já sei. O galo preto cantou. O galo preto cantou. Me tirou os poderes bruxólico. O culpado fostigoso, desgraçado. Me fizeste de égua! Me fizeste de égua! O seu remédio é este, Tuaca. O seu remédio é este, Tuaca. Flá, tuaca, tuaca. O meu irmão preto cantou. O meu irmão preto cantou. O que foi porque ela me perdeu? Não me dói o corpo, não me dói o corpo todo. Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar. Isso é completamente absurdo. É impossível. Tirar o meu poder. Eu já não tenho mais assina. Não tenho mais... Não tenho mais serventia. Eu não quero saber. Me esquece. Me larga. Eu não quero saber o que eu fiz, o que eu ia fazer. Eu não quero me transformar em nada. Me transformar em nada. Eu nasci com as minhas mulheres bruxas, sim. Eu fosse tu, Geraldo, sem medo. E me obrigaste a usar os meus poderes. Eu não quero ver. Não quero ver. Eu não quero ver. Se tu tivesse me tratado bem, o meu poder ia ficar escudidinho até o dia da minha morte. Mas agora é tarde, é tarde, Geraldo Seymour. Aqui, senhora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois que eu acabar de barrer, eu vou fazer uma comidinha bem gostosa para nós dois, viu? A CIDADE NO BRASIL 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 É, Lauriana. Quanta coisa tem acontecido desde que tu te foste. Nosso filho se casou. Brevemente serei avô. Aquele médico recém-formado e inexperiente que eu era, tornei-me um benzedor, um curandeiro. Mais do que isso, a vida me transformou num caçador de bruxas. Desencantei alguns. Nunca matei nenhum. E podes ficar tranquila, onde quer que tu estejas. Nunca, em momento algum, eu acreditei quando me diziam que tu eras uma delas. Nunca, em momento algum, eu acreditei quando me dizia que tu eras uma delas. Nunca, em momento algum, eu acreditei quando me dizia que tu eras uma delas. Cogholaisko, Antônio- Brasil Future! Nunca, em momento algum, eu acreditei quando me dizia que tu eras uma delas. Quando me dizia que eu travelling, se dizia que tu implemented WinduIPA, eu acreditei quando te fait scout e 나도 que tu eras uma delas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL